Música Bíblia na mão, no coração, pés na missão. 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier. Depois de Paulo Apóstolo, é o maior missionário do mundo. Esse jovem era nobre, de família rica, buscava as glórias do mundo. Seu pai morre cedo e ele, então, ajudado pelas pessoas, vai estudar em Paris e torna-se professor na universidade onde ele estudava. E lá, e aí a beleza da amizade, conheceu Inácio de Loyola, que é Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus dos Jesuítas. Tornaram-se amigos e Inácio, vendo que Francisco Xavier era muito vaidoso, muito orgulhoso e muito dinheirista e queria só a vida para ele. Inácio diz assim, amigo, que adianta ganhar o mundo e perder a vida? Frase do Evangelho. Isso foi como que uma flecha tocando o coração de Francisco Xavier. É tocado por Deus com essa palavra. Dizem uma palavra e serei salvo. Ele foi salvo com esta palavra. Faz direção espiritual com Santo Inácio, que era um jovem muito de Deus, também convertido, é claro. Inicia-se um processo de conversão. Veja, esse jovem nobre, Francisco Xavier, agora vai se vestir com vestes e maltrapilhas. Vai viver 40 dias na solidão para pensar o seu futuro como vai ser. Começa a dedicar-se aos doentes. Faz grandes penitências. E agora, a pé. Vai de Lisboa à Itália, em Veneza, a pé. E no caminho, pregando já as coisas de Deus, mas principalmente acolhendo os doentes. Aos 31 anos, é ordenado sacerdote. O rei de Portugal pediu missionários para o Papa, para enviar os missionários lá nas Índias, onde estavam já os portugueses. Francisco Xavier foi o escolhido por Santo Inácio. Inácio já era aqui, então, o fundador dos jesuítas. E Francisco Xavier, da Companhia de Jesus, foi enviado para a Índia. Vem de Roma a pé, até Lisboa, para pegar o navio. E iam nesse navio 900 passageiros. 900 passageiros. Muitos, muitos morreram na viagem. E Francisco Xavier foi o enfermeiro e o cozinheiro do navio. Veja aquele menino nobre, como já cresceu no cristianismo e no humanismo. E a viagem durou um ano inteirinho. Evangelizou a Índia, foi para o Japão e morre indo para a China. Evangelizou as crianças, em primeiro lugar, aqui está uma pedagogia do missionário Francisco Xavier. Começar com as crianças. E ele ficou muito encantado. Porque as crianças pagãs dizem, me ensina o Pai Nosso, me ensina a Ave Maria, me ensina o Sinal da Cruz, me ensina o Santo Anjo. E assim ele foi chegando nas casas, nos idosos, foi formando comunidades cristãs, a pé, dormindo no chão, visitava hospitais, leprosários. Escreve até um catecismo na língua daqueles indígenas, na Índia. Formou leigos para que eles, então, constituíssem a igreja. E dizia São Francisco Xavier, a Bíblia é uma carta enviada do céu para o bem da humanidade. E para ele o crucifixo era tudo, é a força da missão. E escreveu cartas para as universidades, dizendo assim, muitos vão se perder porque vocês querem a ciência e não se importam com a salvação missionária. E muitos universitários se tornaram missionários. São Francisco Xavier, rogai por nós e fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto